Doutor Cláudio Cabral, oncologista e presidente da Associação de Combate ao Câncer de Goiás, está ao vivo conosco e vai falar um pouquinho. Doutor, muito obrigada desde já, viu, por atender ao nosso convite para falar um pouquinho sobre câncer, né? Nós temos muitos casos hoje aqui no estado de Goiás? Sim, o câncer é uma doença classificada como crônica, degenerativa, né, como doença cardiovascular e tal. Então, todo ano a gente tem uma estimativa de casos. Para Goiás, está em torno de 21 mil casos novos a cada ano. Quais são os principais casos registrados aqui no estado, doutor? Não sei se é a mesma coisa do país inteiro, acredito que sim, né? Sim, às vezes varia de uma região para outra, algum tipo de câncer, por exemplo, o câncer de mama no sul do país, o câncer de colo de útero no nordeste, às vezes tem algumas particularidades assim. Mas, normalmente, há uma média já para o país, é o que a gente espera, uma quantidade mais ou menos fixa e estabelecida. Aqui no estado, no caso dos homens, qual é o mais comum e no caso das mulheres? No caso das mulheres é o câncer de mama e de homens o câncer de próstata. Claro que o campeão mesmo é o câncer de pele, mas a maioria dos cânceres de pele tem uma estatística à parte, porque eles são de baixo impacto, assim, em termos de sobrevida, são altamente curáveis. E por falar em cura, doutor, eu imagino que a pessoa, quando recebe o diagnóstico de câncer, já vem automaticamente a morte na cabeça, né? Porque a gente tem muito medo ainda dessa doença. Mas a gente sabe, sim, e graças a Deus a gente vê, eu mesma tenho pessoas na família e amigos, enfim, que se curaram de câncer. Tudo isso a gente tem que... Graças ao diagnóstico precoce, né? Quando há a cura. É, não só o diagnóstico precoce, que é o mais importante, determinante de cura, mas também o avanço dos tratamentos, né? Dos exames e tal. Na verdade, a gente tem mesmo esse receio, porque é uma doença que, se não controlada, ela é fatal, né? Mas se você tiver a pensar que cerca de 65% dos casos no mundo inteiro, que entram nos hospitais especializados, eles saem ou ficam curados. Em alguns casos, até mais do que isso, né? No caso de alguns tumores da infância, por exemplo, ultrapassa 70% o índice de cura. Só que o que fica marcado mesmo são as tragédias dos casos avançados. Graças a Deus, esse número, ele nos faz ter esperança. E quando o senhor falou, inclusive, de casos de infância, né? Exatamente. Choca muito a todos nós, a gente teve recentemente, a gente até falou sobre isso aqui no jornal, a questão da menininha do Tiago Leifert, que está com câncer nos olhos. Eu não sei se sempre houve, doutor, ou se a gente tem percebido e noticiado mais, mas tem havido muito caso de câncer em criança, né? De fato, tem aumentado esses casos nas crianças? Não. O câncer, de um modo geral, aumenta com o aumento da população, a quantidade de casos aumenta também com a idade, aumento da idade das pessoas, né? Em relação às crianças, não. É o diagnóstico mesmo que aparece mais apurado e que consegue detectar os casos. Então, é uma falsa impressão de que haja, assim, aumentando o câncer. Câncer não é epidemia, né? Câncer é uma doença que é esperada, a quantidade de cada tipo de câncer, a quantidade de casos a cada ano, em cada região, em relação ao perfil da população e de cada país. E, no geral, doutor, eu tenho até uma amiga que é oncologista, e uma vez eu falei com ela sobre isso, como mãe a gente fica muito temeroso, né? Assim, pensando nas crianças. Mas ela me disse que, no geral, claro que depende da saúde de cada criança, mas as crianças reagem bem ao tratamento, né? Muito bem. Em relação aos adultos e idosos, a criança suporta o tratamento com muito mais facilidade, digamos assim. Por isso que alguns tratamentos, aparentemente mais agressivos, levam à cura, porque as crianças suportam melhor o tratamento e recuperam mais rápido. Graças a Deus. Impressionante. Graças a Deus, doutor. E por falar nessa questão, né, do avanço da tecnologia, da medicina, né, que tem proporcionado essa cura, o que a gente tem de expectativa? Porque a maior expectativa, acredito que do mundo inteiro, é uma vacina contra o câncer, né? Nós podemos dizer que tem alguma coisa que tem sido desenvolvida para isso? O que a medicina, os artigos falam, que pode estar vindo para nos ajudar também nesse sentido? É, essa é uma esperança de, com toda doença crônica e degenerativa, ter alguma coisa que elimina ou evita totalmente. Ainda não existe isso. Nós temos para alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de colo de útero, genital, alguns tipos de câncer de boca, de ânus. Temos uma vacina, sim, aplicada na época certa, antes do começo das atividades sexuais, das crianças e das meninas, principalmente, e dos meninos também, porque são tipos de câncer relacionados com alguns vírus. Então, se você consegue combater o efeito desses vírus, infecções caladas, digamos assim, você vai eliminar ou evitar que o câncer desenvolva, né? Que bom que a gente tem esse avanço da medicina, né? E vamos avançar cada dia mais, graças a Deus. Doutor Claudio Cabral, muito obrigada, viu, pela participação aqui conosco. É importante a gente falar sobre isso e conscientizar as pessoas de se prevenirem, né? Com vacinas, com exames periódicos e com aquele estilo de vida mais saudável para a gente evitar a doença. Doutor, obrigada, viu? De nada, obrigado pela oportunidade. É exatamente isso, o Dia Mundial é justamente para lembrar que a doença é melhor você fazer o diagnóstico antes de você ter sintomas. Então, você tem que procurar o sistema de saúde, o seu médico e atender essas exigências normais das práticas de boa alimentação e saúde, higiene, de modo geral. Muito obrigado. Obrigada.